Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Sim, Malu e Alice E hoje nós estamos aonde, filha? Na Malu e Malu Isso mesmo, ou na Fazendinha, né? E pessoal, hoje aqui na Fazendinha temos o que, meninas? Muitos animais Vai ser um passeio muito divertido Muito legal, a gente vai alimentar os animais, né? Sim Então vai ser muito legal Então vamos curtir o passeio com a gente, pessoal Vamos! Vamos, Alice, vamos passar a frente Vamos! Malu e Alice Olha aqui onde chegamos Chegamos na Fazendinha Sim, nas Mães de Paz E estão ansiosas? Estão muito ansiosas Vamos ver os animais, então? Vamos, Alice Vamos, Malu Eu acabei de escutar o galo Olha, vamos, pessoal Será que nos espera aqui? Eu também Você escutou o que, Alice? A ovelha A ovelha Ah, então vamos, Malu Vamos Estamos chegando Olha aqui O que encontramos aqui? O que é isso aqui, Malu e Alice? A ovelha A ovelha Olha aí, eles querem comer Encontra aqui, filho Olha aqui, gente Todo mundo está vindo Olha, Alice Olha, olha Alice vai dar, Alice Olha aí, ó Olha, Alice Vem você papai, Alice Eu quero Vem você papai Vamos, Sara, agora Olha aqui, Alice O que tem, Malu? Cavalo Cavalo Vem você Olhem, cabritos Vamos dar uma bonitinha para eles Como é que a galinha faz? 1, 2, 3, 4 Cadê as galinhas, Alice? Olha, estão lá dentro, está tudo longe O que vocês encontraram aí? Uma arara É um orelhão Viveiro de águas Quanto pavão, olha Olha, Alice, que galinha diferente Olha, parece um algodão Eu fui porque Você assustou? Olha o cabelo, não enxerga Viu? É bem diferente Um avestruz mais do que você, Balu Olha lá, vou mostrar para vocês o avestruz Olha lá Danço e o avestruz Olha isso Vai perto ali Ele é agressivo ou não? Agressivo Alice, achou grande o bufla? Alice, olha lá, Alice Olha o bufla lá Vem cá, Alice Fala Fala Como que é o nome? Búfalo 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 É um galo É um galo? Uhum Um galo Cacacá O que ele fez? Como ele fez? Cacacá 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 Vai de novo Cacacá 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 Que louco Tá curtindo o passeio com a gente? Alice e Malu, vocês estão curtindo? Sim, muito Então vamos ver mais animais? Vamos Então fica até o final para vocês verem tudo que a gente mostrar para vocês, né? Sim E não esquece de deixar um like, pessoal Então vamos? Vamos Vamos de carroça, vamos Olha o que que apareceu A Malu assustou com um cabritinho Olha Alice Viu Alice, gente? Fui interrompida por uma surpresa Olha aí uma surpresa, um cabritinho Que lindo, gente Estão curtindo o passeio com a gente? Então continue assistindo porque tem muitos animais que a gente vê por aqui ainda Vamos ver mais? Vamos 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 Alice vai dar comidinha ao cabritinho, Alice? É Pessoal, não esquece de deixar um like, hein? É Olha lá Olha isso Dá para ele Dá para ele É Dá para ele Olha aqui Olha aqui Da onde eu chamo o cabritinho, hein? Será que ele fugiu? Olha aí, ó Olha aí, Alice Alice amou o cabritinho, gente Saiu, mamãe O cabritinho saiu, minha filha? É É É Olha aqui, gente Alice, onde é que tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom, Alice? Alice O tio tá segurando, você não cai É É Tchau aqui, Alice Amo Amo Pronto Obrigada E a Malu também Primeira vez, hein, amiga? Olha aí E onde nós estamos aqui, gente? Olha os coelhinhos Olha, tão fofinho Olha aí O coelhinho, Alice É É É Ó Olha, viu? Olha que fofinho Viu? Ele fugiu Olha aqui O que você achou, Alice? O que é isso, meu amor? Sabe o que é isso? Olha aqui, ó Menor cavalo do Brasil Deixa eu ver, Alice Vai Olha aí, ó É, tá aí, filha? É o B, pode passar a mão Pode passar a mão Viu? 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 Amém. 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 Viu? Chega. Olha a cara desse. Olha a cara. Oi. Tudo bem? O que? O que? O que? Você tá tirando? Passa a mãozinha. Passa a mãozinha aqui pra você ver. Passa pra minha mão. Muito bem. Passa a mãozinha nele. Olha lá. Olha lá. Aê. Olha lá. Viu? 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 Que lindo. Cisne e nego. Gente, que lindo. Esse é o cisne e nego. O que tem aqui? Tem cascata. Tem cascata. Olha lá. Olha aqui. Eles vingaram aqui. Olha quanto peixe. Tira o passeio de hoje. A Malu e Alice amaram. Não é meninas? Sim. Você gostou Alice? Então pessoal. Se você gostou do passeio. Peça a mamãe também pra vocês na fazendinha. Pra vocês ver os animais. É muito legal. Muito divertido. Então não esquece de deixar um like. Tá? E se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos também. Né menina? Então tchau. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.